Transcrição e Legendas Pedro Negri Ela fala, nós confirma, é Cone Crew no MTV, no verão que confirma Nós afirma, é a nossa firma, tá firme e forte, é o nosso esporte A gente chega e dá o calote, Batora tá ligado, chega junto na palavra Nunca trava, começou que nunca acaba essa parada, é nós na barra Aqui não tem patifaria, faz barulho aí, quem chega é o Cone Crew, diretoria Tipo assim vai Quem grita pelo Flamengo, o maluco é somente sangue bom Faz barulho aí na parada, quem tem fumaça no pulmão O bonde é perigoso, acho que ninguém aqui fuma Ao menos tenha vergonha na cara e assuma Olha, parar com isso, cê tá muito assanhado O programa é pra criança, não falar de baseado Se você não tá gostando, vou dizer, tomando Baseado que tu fuma é maior que o teu peru Agora vem amor, vem aqui beber, troca de canal e põe nessa TV Tira sua roupa, tira esse pijama, vem ver a Tatá dançando no programa Baby, meu amor, tô cansada, tô com fome, vou passar a minha vez pro Baturé do Cone Pega a banana, pega meu pepino, pega minha banana e meu pepino e põe na p*** do latino Tu tá ligado mano, eu vou improvisando desse jeito e chegando apenas barulando Não chegou no final, mas é perto do fim Baturé ia me enterrar com o gordinho Eu que enterrei ele três vezes, tu ficou no sapatim Agora dá licença, eu tiro onda e sou magrim É desse jeito que eu faço a rima, não me irrita Bagulho é foda, eu vou permanecendo assim com a quadrilha Fala para a Tatá, o que rapá? Presta atenção, tu pode analisar Ela me marolou, uma coisa que me irrita Com essas pernas finas, esses peitinhos de mexerica Ah meu coutade, anota na minha ficha Nesse verão, lançou passinho da lagartixa Olha que delícia, mas olha que gostoso O mais feio do grupo, ficou todo nervoso Agora eu vou dizer, cutucou a ferida Pegou a Tatá, a Tati faz prevenida Eu sei, tu tá puto, tá puto eu sei Por mais que faça show, ganha menos que VJ Olha só, presta atenção Vou te marolar aqui na televisão Ganhou menos que o DJ, anota campeão Não ganhou menos que VJ da terceira divisão Essa parada, eu sou rico e tu é pobre? Não, você nunca foi VJ do horário nobre Tá, tá, calma aí Acho difícil você vir de marola e ganhar o MC Até porque não é dinheiro Tô sem grana, mas aí Tô rico de parceiro Eu não fico cabreiro Essa é a parada Tu vai com aquela mina pra areia ficar atolada Parar por aqui Antes que... Caralho, tá puto, tá puto o menino Volta abaixo nessa calça Eu vejo o teu fino Pera aí, calma Calma, se não a parada vai correr Calma, calma, calma Calma, ela ficou louca Pegou o meu fino, não aguentou Enfiou dentro da boca Caralho, a boca fica quente Calma que a chapa fica quente Pegou no meu fino e ficou bem mais contente Calma, fica tranquilo, fica quente Segura tua lombra Foi o meu fino que te deu essa onda Calma, calma lá Tua c*** tá fedendo Acho melhor tu se limpar Olha, eu tô dizendo Calma, bebê Eu sou pequeno e feio Eu pego mais do que você Fica tranquilo Querido, fica zen Tu é mais feminino que bebê e anené Negócio tá nervoso aqui